Salve, galera! Montei uma rotina pra gente fazer agora pra queimar muita gordura, acelerar seu metabolismo. É uma rotina que você pode fazer em qualquer lugar e eu te garanto que vai dar muito resultado. Vamos começar? Vai ser o seguinte, são quatro exercícios combinados, sem intervalo nenhum, que a gente vai fazer essa rotina por quatro vezes. Vambora! Primeiro exercício, Sproul, mais agachamento. Então, mão no chão, joga a perna, não deixa o quadril ceder, volta, agacha. Vamos tentar ser rápido, você vai fazer dez vezes. Então, Sproul, voltou, agachamento. Sproul, voltou, agachamento. Fez dez, vai pro solo. Fez uma flexão, gira o tronco e toca no teto. Flexão, gira o tronco e toca no teto. Repara que o meu pé lá atrás, acompanha o movimento. Gira também. Se você estiver se sentindo bem, faz mais rápido. Doze repetições. Terminou? Jump squat. Saltou, agachou. Bora! Quanto mais alto, melhor. A gente quer consumir caloria. Queimar gordura. Vamos lá. Terminou as dez? Volta pro solo. Barriga pra cima. Braços abertos. Mão lá no pé. Alterna. Cada um movimento contra um. Vamos fazer dez de cada lado. Quando terminar, esses dez, começa a rotina de novo, sem intervalo. Sua frequência cardíaca vai estar bombando, vai estar ofegante igual a mim. Fica conectado. Tem muita coisa nova por aí. Facebook, YouTube, Insta. Tamo junto, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.